O que é isso? Amém. 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 Então, vamos lá. Ele disse que não, ela não era de humildade com a manha, não era de humildade. E não era de humildade com a manha. E nem era de humildade com a manha, antes de despedirar. O Cabaragã é, um homem que estava chegando a chamar deship. Ele não era um mestre. Ele não era de um mestre. Ele transforma o igreja. Ele não era igual. O que é isso? Vem com meu Deus. O que é isso? oito e a e e e e e e e isso se disse que eu tinha visto na minha cabeça. Ele me achava assim como eu tinha feito por mim. era essa igreja. Ela não era nenhuma coisa aqui alegria. Ela não era nenhuma coisa. Eu ainda não era uma coisa. Ela não era uma coisa. Ela era uma coisa, mas não era uma coisa. Mas eu sou um filho de Deus e embalar aqui nós nos ousemos. Nós somos. Mas talvez eu seja mais para quem a gente nos diz. Nós é mais para quem está aqui nós somos mais para quem está aqui. não vise ama tangar so bairro da casa batangela rádio amulimu o comando do volto a kasi o nome usa com o corra bichane wago na coro muna rwanda o kumpulimu a riquele no brilho coro muna banalimu rufu tarios Não, não, não. Desculpe-se que não se conhece muito. Desculpe-se que você não sabe de nada. Desculpe-se que você não sabe muito. Desculpe-se que você não sabe de nada. Isso é um filho que não sabe. O cara que te conhece? Por que tu conheces? E agora o cara que te conhece? O cara te conhece? o cara que te conhece, . 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 Não, 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 não. Amém. 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 Fua ma garganta mude nesse. Fua ma garganta mude nespela. O que é isso? Então, a gente está nos vindo, nos ativando... A gente está dizendo que é muito importante. Porque não está dentro da vida de que a gente sobe, mas a gente essa é muito importante e a gente sobe muito. Dica tujemo mutai Tujende moro de drogimista Tutambile liu ite kima na yati Kukiza dote de kata Kujilize amene Havangu kutambile amulieti Ahonga Mwajishul Imana kukua Mangalada mujende Ikakua mangalada mungu No nama yele ya satana Walipo Walipole yele alipo uchiru wanji Havangu kutambile amulieti Amafiturujeror kumugabu Gungu ituwa Mituwa 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 Gerhazi Gerhazi Nenga chana Moriliterali Damu inenzi Gerhazi Mishinari yu ite Kekereza Ufati chinyoma Mishinari yu ite Gerhazi ndamunezi Andira nungu mwagalokihazi Muremi binuji Mungu mwuri chile kusaku Kitibirongwa nushaku wakila Kitabuchaka vichabami Kitichaka tano Muguma Murungwa maku mwuri Murgu wa maku mwuri Aliko ke Haz Mungu mwuri O que é isso? Amém. E o Senhor, Deus isa que Deus abençoe o Senhor. Eu sou o Senhor que Deus abençoe. Por isso tu teu filho. Você não está a janela, mas você não está a janela. Você não está a janela, mas eu não estou a janela. Se você mora a janela, Jesus é assim. É um filho de Deus. Não estou a janela. Está. Eu não sei se não, eu não sei se não. Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Amém. 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 ? That was a group of people, who thought he called Loays was not sentenced to any time. Senhor, Deus, grande, Ele vai virar Jesus, Deus, grande! Ele vai virar Deus, Deus! Ele vai virar quem vai virar de fora! Aleluia! Ele vai virar o que você vai virar e você vai virar o que você vai virar para o que você vai virar para comer para que você vai virar o que você faça Ele sempre sofre o bairro e eles começam a perder do direito. Isto é assim, e tipo de coisa antes do que você vai ver, é um mundo que faz a vida, e os outros que faz a vida. pula a vida e vai por isso, então se você for cibernico, você vai viver aqui e precisa. Não se você quer dizer, Amém. 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 e não é uma que me atende, não é essa grande coisa não precisa falar que é isso porque quando nos senta, eu não vou ali se você mora em uma casa eu não estou a falar certo mas eu não posso viver e quando eu fiquei com ela eu não posso falar isso porque eu não estou a falar isso mas eu não estou a falar disso A gente não vai fazer isso. Mas se você não vira, ela vira, mas ela vira... Ela vira, ela vira, ela vira, ela vira. 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 Amém. 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 Amém.